Salve, salve galera do Sono Animal aqui em Tapetininga, no terceiro Biftour Tapetininga, realização da Frigol. Confiram agora os maiores experts em churrascos do Brasil. Bora lá! Salve galera do Sono Animal aqui no Biftour com o Netão. Netão, obrigado por nos receber aqui. Queria que você falasse um pouco, Netão, como que iniciou essa sua paixão pelo churrasco, pelo barbecue? Como que começou isso aí? Primeiramente, olá pra todo mundo aí do Sono Animal. Obrigado pela oportunidade aí. Sim, Netão. Cara, a paixão minha pela carne, pelo churrasco, é algo que veio da infância mesmo. A minha família já tinha açougues, meu tio. As reuniões de família eram aos domingos, porque toda a família era comerciante. Então, domingo, todos os comércios fechavam e a gente começava a fazer o churrasco. E a minha forma de estar perto do meu pai e do meu tio era fazer um churrasco com eles. Ou visitando fazenda com o meu tio, que já tinha o açougue. Eu viajava muito com ele. E essa paixão só aumentou desde que eu tenho 7 anos de idade e transformou nisso aqui. Estou aí pelo Brasil fazendo churrasco e divulgando a minha arte, que é a arte do açougueiro. O Netão, e o canal? Quando que surgiu? E quando que você percebeu que, pô, a coisa está bombando mesmo? Não é só os meus amigos, os meus familiares, mas o Brasil inteiro que está curtindo o meu trabalho. Ah, não percebi ainda. Ah, cara, na verdade, eu não queria aparecer, né? Eu tenho o açougue e aí eu tinha o Instagram para divulgar a carne de qualidade. Porque eu queria que o público comprasse a minha carne que eu já tinha para vender, mas não tinha público para isso. Aparecia só a minha mão e a minha voz, não aparecia a minha pessoa. E um dia eu abri o meu Instagram pessoal, eu já tinha 15 mil seguidores lá. Eu falei, cara, preciso trabalhar isso também. E aí comecei a trabalhar e todo mundo pediu canal no YouTube, canal no YouTube, canal no YouTube. A gente gravou um vídeo piloto para um outro negócio. E aí o vídeo ficou parado lá mais de 6 meses. O Bruno Mizoguchi, que é quem grava o meu canal. Então, solta esse vídeo, vamos postar no YouTube e tal. Fiz uma enquete no Instagram. Vocês querem ver isso? Todo mundo respondeu sim. Eu falei, ah, então vamos fazer, uai. Estamos fazendo. Então, muito obrigado. Você, cara, é um cara super simpático. Fez até uma pegadinha com a gente no começo da manhã. E, cara, agradeço a sua participação aqui no Sono Animal. Valeu, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão fazendo muito sucesso. Já ouvi falar de vocês lá de Santos. Então, grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Posso fazer aqui que nem assim faz? Pode. Tamo junto. Com muita alegria aqui no terceiro, Biftour em Tapetininga, com Dorival Júnior, Dori, e com o Daniel da Safra Sul, a quem eu pergunto primeiramente, Daniel, como que é participar de um evento grandioso, sucesso no Brasil inteiro, que é o Biftour? Fala, animal. Nós estamos muito contentes de estar participando do evento, estar podendo unir a marca Safra Sul, a Frigol, a tantos outros parceiros grandes, Cerveja Itaipava, Jack Daniels. Então, nós estamos muito contentes de estar participando desse evento. Só marcar as top, né, Daniel? Agora, Doris, eu vou falar para você. Esse evento é topzera. Brasil inteiro falando do Biftour. Qual que é a sua, hoje, sensação, a sua alegria de ver um evento que traz gente da região inteira, gente de fora da região, como Lençóis Paulista. Como que você enxerga esse evento hoje, Dorinho? Fala, animal. Primeiramente, prazer estar aqui com você, com o Dan. Assim, o Biftour, ele até me surpreendeu. Quando eu fui lá em 2015, em agosto, em Bauru foi a primeira edição do Biftour, a gente fez um negócio bem modesto. E ver o que foi aquele dia e o que é esse evento hoje, ele gratifica demais. Acho que a gente, todo mundo que está envolvido, a gente tem várias pessoas que vêm desde a primeira edição, que acompanham, que fazem questão de estar junto. E eu acho que isso aqui é um momento único durante o ano que a gente tem, de se divertir com os amigos, fazer mais do que amizades, fazer ativação de marca, de uma maneira prazerosa, vamos falar assim. É uma experiência agradável. Então eu acho que, depois de quatro anos, vamos falar assim, eu estou mais do que satisfeito com isso aqui. Não tenho outra palavra pra dizer. E a mulher não tem limites, realmente. Hoje eles estão aqui agora com a Júlia, que está encarregada dos cupins, dos legumes, e de outras carnes, como até o jacaré. Júlia, como começou esse seu envolvimento, essa paixão por esse trabalho, que não é mais hobby, é um trabalho, né? É hobby com trabalho, porque a gente faz com tanto prazer. Eu acho engraçado que eu sou psicóloga de formação, ficava em consultório de ar-condicionado, e troquei tudo pra ser assadora e ficar no fogo de chão. E eu sou formada em gastronomia, e durante o curso de gastronomia, eu me apaixonei por carnes, e fui estudar, fui me especializar, e não tem jeito mais gostoso de comer carne que é churrasco. E hoje eu sou apaixonada por fogo de chão, por isso que vocês estão vendo hoje, assim, esse mundaréu de fogo de chão, que tudo que vier a gente assa, põe no fogo de chão e fica maravilhoso. Agora aqui com o Murilo Cili, Murilo Cili de Lençóis Paulista, também um churrasqueiro aí renomado, com a sua casa hoje de carnes em lençóis, que ele vai falar um pouco. Neulo, o que você está trazendo hoje aqui no terceiro Beef Tour, que eu sei que você está aproveitando, inclusive, o feijão, o birama, lá de lençóis também. O que você está trazendo aqui para o Beef Tour? Exatamente, nós estamos preparando hoje uma picanha suína temperada frigol, com feijão tropeiro, utilizando o feijão birama. Certo. Feijão excelente, em menos de 10 minutos, com pressão ali, já estava no ponto de cocção. E o pessoal está gostando bastante do nosso prato. Está fazendo bastante saída. Bastante saída. Há um tempo, já com a casa aberta, como que está o sucesso lá da sua nova experiência, como agora empreendedor também? Isso, nós completamos seis meses agora, em agosto, dia 9 de agosto, da Grã-Parrila. Então, nós oferecemos lá cortes variados, bovinos, todos os cortes selecionados, carne e angos. Então, são todos os cortes elaborados, os pratos que harmonizam com os cortes. E temos também hambúrguer. O hambúrguer é artesanal, feito lá. A gente preparou o blend lá. E a aceitação do público está sendo bem bacana. Cada dia, pessoas novas indo, pessoas novas conhecendo. O feedback está bem positivo. Murilo, só agradecer você, a toda a sua equipe aí, que recebeu a gente tão bem. E falar que, meu, sucesso para você é pouco, que você tem que realmente prosperar ainda mais. você é um cara muito humilde, um cara muito gente boa. Então, parabéns, viu, cara? Valeu. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. E aí 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 Obrigado.